Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar aí alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e pra começar eu quero falar da próxima atualização que pode estar trazendo um minigame de basquete no vídeo de ontem eu falei que uma das imagens publicadas pela Epic Games naqueles documentos por conta da treta com a Apple eles mostram como dá pra ver na tela que está sendo desenvolvido já faz um certo tempo um minigame de basquete e eu comentei no vídeo de ontem que esse minigame poderia ser lançado na próxima temporada e tudo mais só que aparentemente ele pode chegar muito antes, quem sabe já na próxima atualização massiva olhem só o que o Lycra Firemonkey comentou no seu Twitter que além desse minigame estar sendo desenvolvido também foi encontrado esse novo brinquedo chamado Hookshot dentro dos arquivos do jogo então de acordo com ele pode ser que na próxima atualização vai ser anunciado de fato uma parceira do Fortnite com a NBA e esse brinquedo vai ser lançado junto com o minigame de basquete que eu acabei de mostrar para vocês e de acordo com ele esse brinquedo aqui da bola de basquete vai ser uma recompensa gratuita liberada na próxima atualização por enquanto não é nada 100% confirmado mas fiquem ligados porque na próxima atualização que vai acontecer já na próxima semana pode estar sendo anunciada uma grande parceira com a NBA que vai ter então essa recompensa que é o brinquedo claro que como se trata de um brinquedo não é uma parada que a galera valoriza tanto mas quem sabe podem ter outras recompensas também então fiquem ligados na próxima atualização se de fato tive uma parceria com a NBA obviamente eu vou comentar todos os detalhes aqui no canal para vocês e hoje manos como é sábado né todo mundo está ligado possivelmente hoje à noite alguns novos itens podem aparecer na loja tá então estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram encontrados nos arquivos mas até o momento não foram lançados quem sabe hoje à noite alguns deles apareçam na loja e se você quiser comprar qualquer item aí me apoiando eu ia ficar muito feliz mesmo se você quisesse usar o código Vagabito ia dar uma força tremenda aqui para o canal né como eu sempre falo você pode apoiar quem você quiser mas se você me escolher eu vou ficar muito feliz ok e olhem só manos aproveitando aqui o assunto de itens vou dizer assim uma parada muito interessante é o que o Likra Firemonkey comentou no seu Twitter tá de acordo com os documentos revelados pela Epic na última semana 26% de todo o dinheiro que eles fizeram com o Fortnite veio de passe de batalha 67% da receita veio da loja de itens e 7% aí de pacotes né por dinheiro real então tá aí na informação bem interessante a respeito da receita né aí do Fortnite mano os 26% de toda a grana que eles lucraram foi de passe de batalha por isso né que sempre quando lança uma nova temporada eu sempre tô comentando pra vocês apoiar algum criador tá ligado porque geralmente nessa época aí que eles são mais apoiados já que a galera compra bastante o passe de batalha de qualquer forma né tá aí então uma informação que eu achei bem bacana para ser compartilhada aqui com vocês também e uma curiosidade que eu quero discutir com vocês é sobre essa tela de carregamento que foi liberada na última terça-feira para os assinantes do clube tipo assim uma coisa que o pessoal percebeu é que além do local né que mostra nessa tela é bem diferenciado um local futurista que nunca apareceu no mapa dá pra ver que no centro ali da imagem mostra um símbolo bem misterioso e olhem só esse símbolo pra quem não sabe é exatamente o mesmo símbolo que aparece na capa aí do The Foundation que pra quem não tá ligado é um outro integrante né do set que foi revelado no trailer dessa temporada né que digamos que trancou ali pro ponto zero não explodir no centro do mapa enfim todo mundo sabe quem é esse personagem pelo jeito ele é muito importante na história do Fortnite então com certeza essa tela de carregamento é bem interessante também já que mostra esse símbolo e além disso é um local que nunca apareceu no mapa então já tem né o pessoal teorizando que por conta desses dois detalhes a galera tá comentando que a próxima temporada ou alguma temporada muito em breve quem sabe aí a nona temporada ou oitava temporada vai ter o tema do futuro assim como foi por exemplo a nona temporada aí do primeiro capítulo e manos quem sabe isso pode acontecer afinal né todo mundo sabe que o grupo do set é um grupo né importantíssimo na história do Fortnite e eu não acho que a Epic Games vai colocar esse símbolo aí que mostra na skin do The Foundation tipo do nada nessa tela de carregamento quem sabe esse local futurista que aparece na imagem vai chegar no futuro do jogo mas é claro né se trata apenas de uma teoria não é nada confirmado mesmo assim acho uma parada interessante para comentar com vocês então já deixa embaixo nos comentários se você acredita em uma dessas teorias ou se você acha né que tem outra teoria que faz sentido do porque mostra esse local futurista se você acha que apenas detalhe visual não quer dizer que o local vai chegar no futuro do jogo enfim né fica à vontade para deixar nos comentários a sua opinião sobre o assunto e olhem só mas outra curiosidade bem interessante é que para quem não sabe hoje dia 8 de maio completa exatamente 3 anos do lançamento do primeiro modo diferenciado do jogo de parceria o modo da manopla do infinito isso mesmo no dia 8 de maio de 2018 há 3 anos atrás meus amigos já faz muito muito tempo esse modo por tempo limitado foi lançado que não preciso nem falar muita coisa foi um modo que fez muito sucesso eu sei de muitas pessoas que conheceram Fortnite né por conta desse modo afinal né trouxe uma parceria gigantesca aí com a Marvel tá ligado naquela época se eu não me engano estava sendo estreado um filme nos cinemas aí do Vingadores Guerra Infinita então esse modo foi lançado e fez muito muito sucesso então tá aí né para quem não sabia para quem jogava Fortnite naquela época já se passou 3 anos realmente o tempo voa demais tá ligado então já comenta aí se você jogou naquela época se você gostou bastante desse modo ou não e mano olha só outro assunto que eu quero discutir com vocês é a respeito de uma matéria que a Epic Games colocou no site deles sobre um campeonato exclusivo de consoles tá olhem só o que está escrito aqui o campeonato campeões dos consoles de Fortnite começa no dia 14 de maio ou seja já na próxima semana galera dos consoles essa é para vocês apresentando o campeonato campeões dos consoles o primeiro de uma série de torneios sazonais do Fortnite exclusivos para consoles participe do campeonato campeões dos consoles do dia 14 até o dia 16 de maio para disputar uma premiação total de 250 mil dólares distribuída entre todas as regiões como participar? confira os critérios para se preparar participe através de um console elegível ou seja Playstation 5 Playstation 4 Xbox One série X ou S ou Nintendo Switch então se você tem ou se você joga alguma dessas plataformas você pode participar desses torneios chame dois amigos para fechar o seu trio e não se esqueça de que você e seus companheiros precisam alcançar a Liga dos Campeões no modo Arena habilitar a autenticação de dois fatores na conta e ter uma conta Epic nível 30 olhem só a pontuação do campeonato então o torneio terá 4 rodadas a cada rodada os trios terão 3 horas para acumular pontos através de colocações e eliminações estamos usando um sistema de pontuação e avanço similar ao das classificatórias do FNCS então olhem só como mostra ali na tabela rodada 1 é aberta rodada 2 aqui na região do Brasil as 1.500 melhores equipes rodada 3 200 melhores equipes rodada 4 33 melhores equipes e o prêmio aqui então na região do Brasil no total 25.425 dólares rodadas 1 a 3 Vitória Royale 25 pontos aí então tem a pontuação até a colocação número 17 e cada eliminação 1 ponto também e rodada 4 então Vitória 30 pontos e você ganha ponto de colocação até a colocação 24 cada eliminação 2 pontos e por fim ele fala então sobre o evento sazonal o campeonato campeões dos consoles será o primeiro de uma série de torneios sazonais do Fortnite entre diferentes plataformas exclusivas para consoles ainda estamos ajustando o calendário para os próximos eventos então não temos uma data para as próximas temporadas por enquanto mas vamos informar assim que tivermos então tá aí para quem joga no console uma notícia muito legal vai ter então já na próxima semana o primeiro campeonato exclusivo dos consoles que eu falei Playstation 5 Playstation 4 Xbox One Series X OS ou até mesmo Nintendo Switch e pelo jeito vão ter muitos outros campeonatos no futuro exclusivos para esses consoles eu sei que é uma grande polêmica a respeito da galera que acha injusto jogar com o pessoal do PC então tá aí campeonatos exclusivos para os consoles assim que o novo campeonato for anunciado pela Epic Games como sempre eu vou atualizar vocês aqui no canal ok? Mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você realmente acha que por conta da tela de carregamento aí liberada para os membros do clube na última semana a Epic Games está indicando que a próxima temporada ou quem sabe alguma temporada mais pra frente vai ter um tema do futuro assim como foi por exemplo a nona temporada do primeiro capítulo claro né que a galera já tá talvez pensando um pouco longe demais tá ligado mas mesmo assim acho uma teoria interessante para comentar com vocês por isso se você tem alguma opinião sobre o assunto fica à vontade para deixar embaixo também e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes e aquele seu amigo que é muito fã de basquete para ele ficar ciente que quem sabe já na próxima atualização que vai chegar na próxima semana vai ser anunciado em uma parceria com a NBA e vai ter então uma recompensa que é o brinquedo da bola de basquete que eu mostrei aqui no vídeo quem sabe outras coisas podem ser anunciadas também mas por enquanto como eu disse ainda não é 100% confirmado vamos ver se na próxima semana isso realmente vai acontecer então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui